Salve lenocistas! Beleza? Vídeo pra falar sobre a atualização mais recente até o momento, versão 2.7.2, que veio com uma nova aventura, novidades do Emporio Pirata, novidades nas lojinhas do jogo, e bom, muita mudança no PVP que vai causar bastante polêmica. Então se você curte conteúdo assim já deixa seu like. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações e o sininho pra não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora lá! Essa atualização veio de quase 6GB até mais ou menos 8,5GB dependendo do seu sistema. A primeira atualização é a aventura onde a gente vai dar atenção pra taxa, a taverneira, que tá com uma maldição de esqueletos se espalhando e a gente tem que achar uma cura. Tanta gente querendo essa maldição e ela tentando achar uma cura. Essa gente inventa cada coisa! Essa aventura vai de hoje, dia 19 de janeiro de 2023, até dia 2 de fevereiro, e vai dar itens exclusivos pra quem fizer, por tempo limitado. Se você não pegar durante esse tempo, não vai pegar mais. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui dessa aventura, pois eu pretendo postar em breve um tutorial explicando tudo dela. Agora é hora do Emporio Pirata, começando com o que tá de graça. De graça a gente tem o emote Vem Cá, pra você mandar pros ali o seu extra gritador que fica correndo de treta e pagando de fodinha em grupo de Facebook. A gente tem o conjunto Saqueador de Labirinto, que vem com navio, roupa, armas e tambor, pra você que curte sertanejo e fica chorando pela ex. Tem também o pacote de emote Remada Inspiradora, pra você usar quando você vai roubar ferrados de bote. É genial! O emote de pedra de bolso, pra quem não teve a ideia antes e se arrependeu porque alguém ficou milionário vendendo pet de pedra. Boa tentativa, Herr, mas eu acho que vocês não vão ficar milionários não. E ainda no Emporio, a gente tem as roupas pra mascotes do Festival Lunar, por tempo limitado. Nas lojinhas dos outposts, a gente tem o novo set Cracas Auriçadas, e os penteados do set Cracas Lamoriosas. E ainda falando de loja de outposts, o preço da caixa de depósito foi de R$17.500,00 pra R$5.000,00 de ouro. Agora que o recurso não faltou pra ninguém, foi uma boa baixar o preço. A gente também teve algumas mudanças significativas no PVP de Ampulheta, e algumas com bastante polêmica. Agora a gente pode batalhar contra outras tripulações da mesma facção. Com isso a ideia é reduzir bastante o tempo de espera entre uma batalha e outra. Voltando no mapa de guerra, a gente tem prioridade por batalhar contra a facção oposta. Porém, se a gente não encontrar ninguém depois de um tempo, o jogo vai colocar a gente contra a mesma facção. O problema é que nesse caso específico a gente não upa as condecorações. Mas se achar a partida já tá ótimo. Agora a gente vai ter mais ou menos 50 novos locais de batalha adicionados nos mares, sendo que a maioria é perto de outpost, pra ajudar a galera a sair da facção e pegar a experiência. Quem perder as batalhas ou sair da área vai ganhar um pouco mais de experiência. Particularmente eu acho que não deveria ganhar nenhuma experiência, mas enfim, né. Depois de afundar várias vezes o mesmo navio ou servidor, você vai parar de ganhar fidelidade. E também foram feitas várias mudanças pra ninguém cair contra navios em aliança. E também foram feitas várias mudanças pra ninguém mais cair contra vários navios em aliança. E navios que não fazem parte da batalha não vão ganhar nada por afundar o que faz. Então os aliancistas que estavam gritando se foderam nessa. Bem feito. Infelizmente, por hora, o matchmake e cross-stamp não vai sair. Basicamente ele era uma forma de parear os jogadores. Mas ainda não se sabe exatamente como funcionava. Eles precisam de mais tempo pra testar e garantir que não vai vir cagado que nem o hit rag. Agora vamos falar dos bugs corrigidos. Colocar a caixa em volta do navio pra defender a gente de tiro de canhão não funciona mais. Tomara que em breve eles também tirem essa parada de colocar a caixa na âncora. Só bola faz isso. Puta merda é muito zoado, cara. Os tesouros não bugam mais flutuando quando a gente arpua. Não dá mais pra atirar através da parede embaixo das escadas da chalupa pra matar jogador fora do navio. O kraken não aparece mais quando a gente passa pelos túneis. Você não vai encontrar outra batalha acontecendo quando chegar em uma batalha de pvp de ampulheta. Se você sentar ou dormir enquanto espera uma partida de pvp de ampulheta, não vai ficar mais preso no navio ou vai ser jogado pra fora. Agora não dá mais pra virar não usando o barco a remo. Eu cheguei até a fazer esse tutorial antigamente. Quem quiser ver como era, tá aí a chance. Eu gostava dessa zoeira. É uma pena. Eles disseram que melhoraram a tela preta. Parece que agora vai estar mais rápido em momentos que demorava demais. Melhoraram também a estabilidade do servidor. Então a gente não vai ser mais desconectado toda hora. Eu espero. Eles também sabem de vários problemas que estão rolando. Como hitrags, servidores ruins e etc. Eles falaram que estão arrumando. Mas, bom, se isso realmente vai sair, se vai sair em breve, ninguém sabe. Então é isso, galera. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Beijo na nádega. Fui.